Oi crianças, tudo bem com vocês? Semana passada eu li pra vocês, contei a história A Volta pela Cidade e nessa semana o JP, a Gleice e a Karina vão contar os três finais que foram escritos pelo Gianni Rodari, que é o autor do livro. E estão preparados? Se concentrem então pra vocês ouvirem esses três finais. Enquanto reflete sobre como resolver o seu problema, Paulo tem a impressão de que o herói do alto do seu cavalo inclinou a cabeça. Não muito, só o bastante para observá-lo e piscar o olho pra ele. Estou começando a ter visões, estremece Paulo assustado. Mas o herói de bronze insiste. Agora, decididamente, abaixa a mão que aponta com firmeza para a meta e faz um gesto convidativo. Suba, ele diz. Monte, há espaço para dois no cavalo. Mas eu é que... Ande, não me faça perder a paciência. Você pensa que eu não sei cavalgar sobre um círculo perfeito? Sem sair pela tangente? Venha, que eu te levo em seu passeio geométrico. Você merece, por não ter se deixado vencer pelos obstáculos. Obrigado, obrigado mesmo, mas... Ufa! Mas quanto lenga-lenga! Como é arrogante! Não precisa da ajuda de ninguém, certo? Não, não, não é isso. Então... É só para me fazer gastar saliva. Suba e vamos embora. Gosto de gente que concebe uma boa ideia e a põe em prática, sem pensar nas dificuldades. Rápido, o cavalo está despertando. Você apareceu justo no único dia do ano em que, não sei por que tipo de mágica, temos a permissão para dar uma boa galopada, como nos bons e velhos tempos. E então, precisa decidir. Paulo se decide e agarra-se à mão do herói. Já está na cela. Já está voando. Eis a cidade a seus pés. E eis desenhado sobre a cidade um círculo de ouro. Uma perfeita estrada cintilante. Tão perfeita quanto aquela desenhada pelo seu compasso. Enquanto reflete sobre como resolver seu problema, Paulo deixa a vista vagar pela praça que se ergue o monumento. O círculo do compasso a atravessa e entra, contudo, em uma grande igreja, com uma imensa cúpula no alto. Paulo não precisa de portas. Mas como vai fazer para entrar na igreja exatamente naquele ponto, atravessando aquela parede que deve ser forte como a de uma fortaleza? Para não se afastar da circunferência, teria que escalar a cúpula. Falar é fácil, mas fazer... Sem cordas e sem picaretas, nem mesmo o melhor alpinista ou o mais hábil e intrépido montanhista seria capaz de fazê-lo. É preciso entregar os pontos. Foi apenas um belo sonho. As estradas da vida nunca são tão perfeitas, ideais e precisas como as figuras geométricas. Paulo dá uma última olhada para o herói, que do alto do monumento aponta imóvel e severo, uma meta distante e inalcançável. Depois, a passos lentos e desanimados, volta para casa, seguindo indiferente o zigue-zague caprichoso e irracional das ruas de todos os dias. Enquanto reflete junto ao monumento, Paulo sente em sua mão o toque de uma mãozinha menor e mais quente que a sua. Quero ir para casa! A vozinha insegura e trêmula pertence a um garotinho de uns três anos. Ele fita Paulo com um misto de confiança e de temor, de esperança e de pavor. Seus olhos têm uma grande vontade de chorar. Onde você mora? O garotinho indica um ponto vago do horizonte. Eu quero minha mãe! Onde está sua mãe? Lá! Mas também esse lá indica um ponto impreciso. A única coisa clara é que o menino se perdeu na cidade e não sabe encontrar a rua de casa. Sua mão agarrou firmemente a de Paulo e não a abandona. Me leva para minha mãe! Paulo gostaria de dizer que não pode, que tem uma coisa mais importante a fazer, mas não se sente capaz de trair a confiança que o pequeno deposita nele. Paciência quanto ao círculo, o compasso e a volta na cidade. Fica para a próxima! Venha, diz Paulo. Vamos procurar a sua mamãe. E aí? Qual final vocês mais gostaram? Teve algum final que foi parecido com o que vocês criaram? Não criaram ainda? Dá tempo! Vai lá, corre! Faz o seu final para essa história. Um beijo! E aí? Tchau!